MÚSICA 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 Aqui dentro, a gente pode colocar a nossa querida, nossa querida, caramba, tá difícil aqui colocar o negócio, por que que não tá dropando na minha mão? Ah, entendi, não está dropando porque eu não estou, eu não estou aqui com o negócio, é normal, beleza. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui a nossa mesa de encantamento e guardar ela bem aqui, pronto, ninguém vai ver a nossa mesa de encantamento, aqui pra ficar bonito, eu vou pegar essas terras aqui e vou tampar, deixa o pessoal achar que é uma base, é, a gente já faz aqui, coloca uma porta aqui pra enganar todo mundo, perfeito, você viu, viu que louco? Bom, eu precisava fazer um baú, eu precisava de madeira, madeira tem ali nos pés da mesa, é bom a gente já pegar e depois fazer uma, como que é o nome? Um baú, isso, o baú que vai guardar as coisas, eu estou com a cabeça na lua hoje, porque eu estou esquecendo o nome de tudo, estou esquecido. Tá, eu já peguei tipo, o meu set inteiro de armadura aqui e também já peguei algumas coisas, itens de fuga, assim, essas coisas, pra mim poder tá fugindo, correr de inimigos e tal, tem enderpeel, bom, tem aqui baldes pra mim poder se defender da lucky block e vamos tentar, né, vamos colocar uma aguinha aqui e vamos quebrar, beleza, nada. Bom, se vir em TNT, pelo menos na água ela não explode, eu vou fazer isso aí, eu vou ter que tomar muito cuidado pra abrir lucky block, porque pode dar muito ruim, ó, viu, eu falei que ia dar ruim, só de começo aqui, né, e tem uma manada de zumbi atrás de mim, sai, 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 ai, nossa, sai logo, ai, vamos morrer. Ai, filha da mãe, é isso que acontece, você sem Keep Inventor, acontece isso, sai, sai vazado, sai vazado, nossa, já tem um creeper ali, velho, pra completar a missão, coloca pedaço da armadura, corre, corre o mais rápido possível, boa, beleza, eu já tô... Vamos, vamos, vamos meter fogo aqui, ai, pelo menos coloca fogo nesse zumbi, eles vão morrer. Nossa, eu tô mais preocupado em lutar com zumbi, do que pegar item. Mano, tem muitos zumbis, de onde tá aparecendo tantos zumbis assim, Jesus. Mano, ainda tem coisa ali que eu tô sentindo, velho. Hum, deixa eu ver, eu tenho que ver se eu peguei minha picareta, peguei minha picareta. Ai, sai pra lá. Mano, tem muito bicho aqui, velho. Sai pra lá, ó. Boa, 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 morre, morre. Nossa, fiz uma limpa aqui agora. Hum, isso aqui é interessante, peraí. Ó, achei uma coisa interessante, redstone dá pra mim abrir a lucky block e sair correndo. É, tem mais um... Um creeper ali, beleza. Bom, vamos lá. Beleza. É, é uma estratégia boa isso aqui, isso aqui não é ruim não. Bom, vamos colocar agora aqui, calça eu tenho, eu tenho que pegar a bota que tá faltando ali, que acho que foi a bota que ficou. Nossa, tem bicho... É, é a bota mesmo, realmente foi a bota que ficou aqui. Beleza, tem um peixinho aqui, peixinho é bom. Matei. Ótimo, ótimo. Vamos continuar na tática da redstone ali, que a tática da redstone é da boa. Ela dá muito certo. Quebra aqui a redstone. Coloquei no... Eu coloquei com medo no lugar errado. Sai. Opa! Isso aqui é ótimo. Dá pra já colocar um sharpness bolado na minha espada. Eu não sei se ali coloca com um lápis azul, mas vai faltar lápis azul, né? Se for realmente isso que... Se for realmente isso que precisa. Vou abrir aqui, porque eu sou doido mesmo, sabe? Já sai abrindo loucamente aqui. Vamos ver. Se eu precisar de lápis azul, ele ferrou. Acho que é aqui, né? Pera aí. A gente tem que dar aquela... É aqui, sabia, molecote? Lápis azul, não, não precisa. Bom, um afiada. Ótimo. Tá mais que ótimo. Já colocamos o sharpnoso bolado ali. Já está ligado daquele jeito, como que é. Já vamos abrir aqui pra... Pra correr os riscos da nossa vida. Bom, vamos... Hum... 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 Isso aqui é uma coisa realmente boa. E o Educoff matou não sei quem ali. Beleza. Tá tudo tranquilo. A gente pode fazer também o mesmo esquema aqui, ó. Aqui. Abrir do lado. Era pra abrir do lado, tá? Mas beleza, né? Vamos... A gente pode abrir desse lado aqui, né? Esse lado aqui também serve, né? A gente coloca aqui um baú do fim. Sabe? Escondido. Bolado. E a gente coloca outro... Aqui. Pro pessoal achar aqui, tipo... Tá ligado? Tá escondendo as coisas. Coloca aqui. Boladão. Beleza. Tá tranquilo. Bom, agora dá pra guardar algumas coisas aqui dentro, né? Bloco de ouro. Bloco de diamante. Era bom andar com diamante, né? Mas beleza, né? Vamos colocar maçã aqui. E acho que só isso. Eu vou colocar já uma parte de armadura. Pra depois eu não precisar ficar correndo atrás. Beleza. Beleza. Gostei. Gostei de ver. Não precisei nem de fazer um baúzinho, né? O baú ali de... Do fim já foi bem útil pra gente. Bom, agora eu precisava tentar sobreviver, né? Porque tá difícil. Continuar com a minha tática aqui da... Da redstone. Que ela está, pelo visto, se saindo muito... Muito bem. Agora eu consegui cachorro, né? E até agora nada de muito interessante pra nós, né? Nada mesmo, velho. A redstone tá funcionando, tipo, muito bem. Mas não tá do jeito que eu imaginava, né? Que ia vir muitas coisas, muitos itens, muitos aquilo, tá ligado? Não veio nada. Triste vida, né? De uma pessoa, né? Que joga Minecraft da vida. Ah lá, ó. O creeperzão já ia vir embolado, assim. Se eu diminuir... Isso, já morre aí, ô zumbi. Ai, meu Deus do céu. Eu tô tentando... Eu tô tentando abrir esses aqui blocks aqui pra ver se eu jogo alguma coisa. Mas não tá meio complicado. É, veio um bobzão embolado. Deixa o bobzão morrer... Deixa o bobzão morrer ali. Vai, bobzão. Trava de comida. Tem peixe aqui. Salmão. Salmãozinho, peixinho. Opa, Netherstar aqui. Netherstar, essa aqui é importante. O que é que eu peguei? Peguei. Matei. Não dropou... Não dropou nada. Salaflalho. Pega a nossa lavinha de volta ali e vamos... E vamos continuar abrindo, né? As lucky blocks. Com a tática de abertura aqui. Outro bob. Tá de sacanagem com a minha face. Ai, ai. Mal... Zubim baldito. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, totós. Vai lá, vai lá, vai lá. Só ataque. Ah, mano. Tá difícil aqui sobreviver. O Edu tá matado. O Edu tá matando todo mundo lá, velho. Não tá deixando pra ninguém o rolê. E parece que alguém não gostou ali. O Kaique não gostou muito da ideia de ser morto pro Edu, não. Bom, eu não sei que tática que eu vou usar agora, velho. Eu precisava conseguir umas lucky potions. E conseguir aquelas armaduras lá, velho. Eu só tô com uma Nether Star. Eita. Eita, moleque doido. Eita, moleque doido. Ah, mano. O cara... Ô, 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 ô. Paz, paz, paz. Opa. Ô, é sacanagem isso aí, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. A espada saiu voando. O cara pegou a minha espada. Ah, mano. Ferrou, né? Eu rolei aqui. Mato o Afri. Ah! Filha da mãe. Eu morri pra mim mesmo, beleza. O cara jogou lucky potion em mim. Pô, os cara tá deixando sem nada, velho. Ô, Edu. Ô, Edu pegou e matou o Afri. Tá, cadê a espada dele aqui agora? Olha, tem... Ele tinha as coisas boas aqui. Hum, interessante. Cadê minhas maçã? Vou pegar aqui uma... Um balde de água. Será que eu tô com vida ainda? Sobrou uma espada... Acho que eu vou abrir uma espada de Sharples. Ah, eu vou me vingar. Os caras estão todos tretando. Nossa! Sai, pilantra! Ô, Edu! Sai fora! Sai fora, rapaz! Ufa, mano. Eu tô correndo aqui igual louco. Eu não sei quem que eu matei. Será que eu matei o Afri? Porque, tipo, contou uma kill pra mim mesmo ali. Não sei. Ou eu morri pra mim mesmo. Não sei. Ferrou. Cadê? Tem gente aqui. Coruja. Nossa, os caras tá... Tá na briga louca ali. Beleza, peguei o Enderpeel aqui. Tá uma... Tá uma montoeira de coisa aqui. Eu nem faço ideia de quem que tava aqui. Olha! Já deixa aqui. Quem vier aqui já vai morrer. Já vou dar um luck pot. Eu vou pegar aqui, ô. O cara gastou a maçã do capirota à toa. Eu matei. Ho, ho! Obrigado pelas maçãs. Amigo. Muito obrigado. Adorei. Adorei. Adorei essas maçãs douradas. Olha. Dá pra espalhar a baú do fim por vários lugares. Tô gostando. Tô gostando. Tô gostando. Tô me divertindo agora. Eu vi que o negócio ali é... É matar. E aí, Edu? Opa! Edu! Calma, amigo! Vamos conversar, sabe? Foi um... Foi um mal entendido. O Edu tá sanguinário. Quem que tá... Quem que tá matando ali? E aí, Kaique? Ah! Oi! Ó! Ó! Eu vou matar de novo! Eu vou matar de novo! Não vem pra cima, não! Vou deixar você viver. Ó! Ele tá doido! Ele... Ó! Ele quer... Ó, gente. Ele veio pra cima. Eu não queria. Ó! Ó! Ô, Kaique! Sai fora! Já peguei aqui o demais! Ai! Quem que tá me batendo? Ah, Edu! Sai! Nossa! O Edu tá sanguinário! Sai fora! E aí, Edu! Matei o Kaique! Veio louco atrás de mim! Ferrou, gente! Ferrou! Preciso de comida! Preciso de comida pra recuperar minha vida! Preciso ficar quietinho aqui! Meu Deus! Tá um negócio muito louco aqui, velho! Mano, eu já fiz... Tipo... 6 kills! Meu Deus do céu, mano! A treta tá louca aqui! Mano, a treta tá louca! Eu tenho que tomar muito cuidado aqui! Eu acabei de recuperar minha vida aqui! Tive que esperar um tempinho pra poder recuperar! E o pessoal tá sanguinário! O pessoal tá matando! Não quer nem saber, filho! Já fiz 6 kills! O Edu tá com 7! Meu Deus do céu! Eu tenho que tomar muito cuidado com isso! Bom, mas... Galera, esse foi o primeiro episódio! A treta já tá comendo solta aqui! É bom tomar muito cuidado! Eu tenho que... Ter muito cuidadoso aqui! E conseguir mais kills! E manter Enderpearl no inventário! Que eu vi que Enderpearl é muito importante pra gente fugir! Porque as coisas não são daquele jeito que eu achei que eu ia sair matando todo mundo! É beleza, né? Bom, galera! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Conto muito com o like de vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal! Eu vou indo nessa! Um forte abraço! Falou! E fui!